Oto com o vaca e fia folau Peau mataku na utahia Ide malo e a si peau Ide malo e a si peau Lolo, gata que o tukito kambai Tamai Oto com o vaca e fia folau Lolo, gata que o tukito kambai Oto com o vaca e fia folau Peau mataku na utahia Peau mataku na utahia Oto com o vaca e fia folau Oto com o vaca e fia folau O que é que é que é que é que é que é? Amém. 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 Amém.